O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. Durante a assinatura aqui de retomada das obras do Rodoanel em Cuiabá, uma comitiva veio para cobrar aí do ministro uma solução para a BR-174. Ao final o ministro falou com a imprensa e respondeu sobre a questão da 174. Primeiro, a gente tem que aproveitar o bom momento do governo do estado, que no final das contas o que tem que pautar a nossa decisão é o interesse do usuário, o interesse final do usuário. A gente precisa atingir o objetivo, que é a pavimentação. As pessoas precisam do asfalto, precisamos pavimentar aquilo quanto antes. Vamos ver de que maneira a gente consegue fazer essa pavimentação mais rápido. Então o governador está se dispondo a bancar essa obra como um todo. Então vamos ver como é que a gente viabiliza isso juridicamente. Então essa é a discussão que nós estamos fazendo. Existe da nossa parte total interesse, a gente quer resolver o problema, o governo do estado também quer resolver o problema, está com fôlego financeiro para isso, graças ao trabalho de recuperação fiscal que foi feito aqui pelo governador Mauro Mendes. Então acho que a gente vai trabalhar em parceria nesse sentido. É provável então que a gente tenha um desfecho breve disso, com a aprovação dos projetos, de maneira que a gente consiga fazer esse investimento e aí iniciar o quanto antes essa obra. Ministro, e quando a população de Cuiabá pode esperar os trilhos da Ferrobrão ou da Ferro Norte chegando aqui? Olha, eu acho que nos próximos dias a gente deve ter o instrumento jurídico que vai viabilizar a autorização. Aí nós vamos autorizar e aí vamos entrar numa fase de desenvolvimento de projeto e licenciamento ambiental. Olha, eu diria que essa obra pode começar ano que vem. E a investidora é rumo mesmo, né? No caso da extensão da Ferro Norte até Lucas e com esse ramal para Cuiabá, sim.